E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui de Farm Simulator 2015 E galera, com um vídeo muito pedido por vocês, que é estar vendendo silage automaticamente Então, bora lá! Beleza, estamos aqui com o nosso trator Pode ser qualquer um com concha galera, só estou fazendo isso aqui Pode ser mod também, estou fazendo com o trator original do jogo Mas pode ser um trator mod Então vamos lá, o concilhável não é parar muito perto ali galera Parem aqui mais ou menos, já está bom Vamos abrir Iniciar gravação de rota e dê um pause Iniciou e dê pause Então vamos lá Até o final Tentem fazer o mais reto possível isso aqui Bem ao centro Vamos lá, aí beleza Chegou aqui, mais um pause E seleciona isso aqui Marcha Ré Vamos lá, marcha Ré Aqui eu fecho o Curse Play galera, para olhar para trás aqui Não tem muita necessidade de fechar, mas é bem bacana Aqui a dica é fazer essa curva o mais suave possível e longa galera Vocês vão entender porquê Parou aqui Só retira esse aqui da frente E vira para cá Deixa eu fechar isso aqui Vira para cá E faz a curva aqui Para ele, o funcionário ir reto Aqui ó Aí ergue essa concha para não bater lá E beleza, vai lá Beleza, ficou um pouquinho torto, mas acho que não vai dar problema Chegou aqui galera, vou dar uma afastadinha para ele não bater Mesmo assim ele bate Mas vamos lá Aqui, mais um pause E marcha Ré novamente Vamos lá da marcha Ré Venham bastante galera para trás Porque senão ele buga e não reconhece Faz a curvinha aqui Maravilha Retira do Ré E vamos para frente Novamente galera, fazendo o percurso Mesmo sendo tudo pertinho aqui Fazendo o percurso longo Beleza, fez a curva aqui Pode dar stop Salva Deixa eu vender Colocar aqui como venda Deixa eu colocar maiúscula Que é bonitinho Silagem 1 Que é o primeiro DGL O BGA no caso Aqui galera Certifiquem Que vai estar Nesta caixinha aqui Deixa eu colocar o Carseplay aqui do lado Para vocês verem agora Aqui Seleciona isso aqui Posição para carregar Vamos abaixar Eu estou aqui nas teclas Galera N, J, K e M Vamos lá Deixar o mais reto possível Só para carregar Beleza Essa é a posição de carregar Dá um ok Posição para transporte Só ergue um pouquinho E faz isso aqui na concha Para não derramar Mais um pouquinho para garantir Beleza Não deixem tudo erguido galera Porque é perigoso o trator capotar Sim O jogo consegue fazer isso Paga a posição para descarregar O mais alto possível Aí maravilha Salva E posição para descarregar Opa Para cá Beleza Salva Não muda mais nada Aqui está as rotas que tem Salva Velocidade Galera Mudem isso aqui Descarregar Sempre aumente um pouquinho Para ficar mais rápido Deixa o médio em 20 Tudo 20 E aqui Dá Dirigir rota Vamos lá Deixa eu até sair dele aqui Olha aí Show Um pouco da velocidade galera Quanto mais vocês aumentarem Mais longo Ele vai Ó Tá aí Olha só Que show galera Olha Olha Ele já ergueu Para poder descarregar Ó E chegou ali E bateu É Não adiantou eu ir devagar Ele foi e bateu Maravilha Vendeu tudo Tá aí 10 mil E ele vai fazer o percurso Tudo novamente E vender Cada vez Mais E mais Bom galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Olha aí Ele vai lá descarregar novamente Tá aqui vendendo Ó Sendo triturado Deixa ele só encher Até o ponto de lotar ali Para vocês verem Bom galera Encheu aqui ó O recipiente de vender Ele tá triturando ali ó E podem ver que o funcionário Ele não sai Até vender tudo Se eu avançar o tempo Que ele tritura mais rápido Ó Olha lá Esvaziando a concha E esvaziou Ele vai Continuar Descarregando Vamos descer dele aqui E vamos ver Ele trabalhar Bom galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Galera Se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Desse like aí Compartilhe galera Com seus amigos Que isso ajuda demais O canal Caso não for inscrito Se inscreva Vou estar trazendo Mais vídeos Assim como esse Se você tem alguma dúvida Se caso ficou Alguma dúvida Desse vídeo Comentem aí galera Que eu vou estar respondendo vocês Se caso vocês Têm alguma dúvida De alguma função Do Curseplay Perguntem aí também Tem a playlist Que eu vou deixar aqui Na descrição De alguns vídeos Já que eu fiz De Curseplay Então É isso aí galera Qualquer coisa Qualquer dúvida Que vocês tiverem Dicas de novas funções Para estar fazendo aqui Deixem aí nos comentários Então É isso aí galera Até a próxima Tchau Tchau